Um espelho que vira mesa, saiba como fazer no efeito balarote. Imagine aproveitar tão bem o espaço da sua casa, a ponto de ter um espelho que vira mesa num estalar de dedos. Pois olha que sacada genial e que vai deixar a sua sala, escritório ou quarto muito mais funcional. Antes de começarmos aqui, se inscreve no nosso canal e acione o sininho das notificações para ver toda semana vídeos com ideias práticas como essa. Você vai precisar de duas chapas de madeira. O tamanho fica a seu critério, a minha aqui tem 80 por 40. Dois kitzinhos de espelho autoadesivo, esses tem 20 por 20 e o kit vem com 4. Então, por isso que eu vou usar dois. Parafusos, dobradiças, parafusadeira e o nível também vai ser bem útil. Você vai começar unindo as duas chapas de madeira e para isso você vai usar as dobradiças. É muito simples porque olha como você vai fazer. Você vai colocar aqui no limite. E entre as chapas vai deixar aqui só o espacinho da dobradiça aqui no meio. Para facilitar muito a hora de colocar o parafuso, eu vou fazer um pré-furinho aqui com prego e martelo. Agora é só vim com o parafusinho. Pronto, gente. Agora o próximo passo é fixar essa guiazinha aqui. Ela vem junto com a lingueta, que é o que vai manter o nosso espelho preso na parede. E ela é importante para que a madeira fique sempre inteirinha. Conforme a lingueta descer, a madeira não vai trabalhar, não vai estragar. Para fazer isso, eu vou encontrar aqui bem o meio e vou fixar. Aqui eu estou fazendo aquele mesmo esqueminha do martelo. E vem com o parafusinho. E agora a gente vai pegar uma broca da grossura aqui da lingueta e vai fazer aqui o foro. Agora sim a gente vai partir para a fixação dos espelhos. Então, olha só. Lembra como eram os espelhinhos, né? 20 por 20 e ele tem aqui atrás essa dupla face. Eu já posicionei todos aqui e vou fazer uma marcaçãozinha para eu conseguir me guiar na hora de colar e ter certeza que vou colar no lugar certinho. Agora é só tirar aqui a dupla face e colar no lugar que eu marquei. Então agora, aqui na parede, o que eu fiz? Coloquei o espelho no ângulo de 90 graus com a nossa mesa e utilizei aqui um banco e alguns pedaços de madeira que eu tinha para encontrar aqui bem certinho o nível, o ângulo de 90 graus exatamente que é o que eu preciso. Próximo passo vai ser colocar aqui na parede para segurar aqui a mesinha, tá? O que eu escolhi? Eu escolhi deixar aparecendo quando tiver montada a mesinha porque aí quando eu fechar e deixar em espelho, essa parte aqui vai ficar escondidinha. E o que a gente vai fazer agora é marcar para poder fazer os furos. Agora eu vou fazer a marcação de onde vai ficar, ó, a linguetinha. Agora é só furar. Pronto! Com o trinco preso na parede, é só colocar o espelho na posição vertical ou transformá-lo em mesa quando você precisar. É ou não é uma ideia super prática? Então, compartilha esse vídeo agora com aquela sua prima que jura que não cabe nem a mesa da Barbie dentro do apartamento dela. E também comente aqui deixando a sua sugestão. Aqui estão os itens que você vai precisar para fazer esse espelho que vira a mesa. Para acessar links com sugestões de espelhos, parafusadeiras e dobradiças, é só conferir na descrição do vídeo. Caso a sua casa tenha mais espaço e você queira um outro modelo de espelho muito elegante, acesse o card aqui em cima para você ver como fazer um espelho lindo com moldura de azulejo. A gente se vê no próximo Efeito Balarote. Tchau!